O sinal de LASEG é um teste utilizado pelo médico especialista em coluna vertebral ou pelo fisioterapeuta para determinar se existe compressão das raízes nervosas lombares que, por sua vez, dão os sintomas irradiados para o membro inferior. É um teste muito comum que, muitas vezes, os pacientes escutam o profissional de saúde falando olha, o LASEG está positivo ou o LASEG está negativo e isso tem muita relevância no tratamento de afecções da coluna vertebral. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico-ortopedista, especialista em cirurgia de coluna e o tema de hoje é um teste utilizado para o diagnóstico e para o acompanhamento de pessoas com problemas na coluna lombar dentre elas, o mais frequente é hérnia de disco. Muito bem, então o sinal de LASEG ou o teste de LASEG nada mais é do que uma manobra propedeutica ou semiológica. O que significa isso em miúdos? Que são manobras onde, por meio do exame físico, se procura comprovar um problema. Que, quando positivo, quando o teste é positivo, para nós significa que existe compressão de raízes nervosas na coluna. O teste de LASEG também é conhecido como teste de elevação do membro inferior. E como é que ele é feito, então? É um teste muito simples, muito fácil de ser aplicado. E ele é feito com o paciente deitado de barriga para cima. Nós chamamos isso de decúbito dorsal, né? Ou em posição supina com as duas pernas esticadas. Então, parte-se daí, né? E aí é feita a elevação de um dos membros, progressivamente, de maneira bem lenta. E, em tese, entre 30 e 70 graus de elevação. Então, imagina aqui zero. Então, a gente começa a levantar, levantar, levantar. Entre 30 e 70 graus para aqueles que têm compressão de raiz nervosa. Então, por exemplo, L-disco, né? Então, L-4, L-5 ou L-disco, L-5, S1. Com compressão do nervo, a hora que é feita a elevação do membro, Isso promove um estiramento, estica as raízes nervosas. Ou a raiz nervosa, no caso, em que está cometida. E isso se reflete em dor no glúteo ou dor que irradia pelo trajeto do nervo. Que é justamente o sintoma que o indivíduo sente no dia a dia. Então, em resumo, nós estamos provocando, é um teste provocativo. Nós estamos provocando, de propósito, a reprodução dos sintomas dolorosos. Então, muito bem. Então, a primeira coisa é interpretar o teste de maneira correta. Por quê? Porque, algumas vezes, levantando a perna, ocorre dor na lombar. E isso é importante que se diga, isso não é o teste de Laseg positivo. Certo? Porque dor lombar pode ser relacionado à contratura muscular, por exemplo. Então, o teste positivo, ele é interpretado quando existe dor no glúteo ou no trajeto do membro inferior. Então, o teste positivo, o teste positivo, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto temos que levantar da perna para que o teste seja positivo. Embora, teoricamente, ele só seja positivo com 30 graus, é bem verdade que, em pessoas com muita compressão, levantar um mínimo da perna da maca já promove dor. E isso é outra coisa importante. Por quê? Porque, naqueles casos onde a compressão é muito importante, muito aguda, a elevação de poucos graus já é suficiente para reproduzir os sintomas. Ao passo que, quando a dor vai melhorando, os sintomas vão melhorando, é normal que você tenha que levantar mais a perna para chegar no resultado positivo. E a gente costuma notar isso no prontuário. Ou seja, olha, o Laseg está positivo, hoje a 15 graus, a 20 graus, ou a 50, 60 graus. Isso faz toda a diferença. Porque significa que o processo de compressão está melhorando. Então, se hoje você tem o sinal de Laseg positivo a 20, 25 graus, e na próxima consulta só vai ser positivo lá em cima, levando bastante o membro, eu interpreto isso como um bom sinal, um sinal de que a gente está indo na direção correta e os sintomas estão melhorando com o tratamento. Outra coisa importante é que, em casos de grande compressão, pode existir o Laseg contralateral. O que significa isso? A sua dor é do lado esquerdo. Todos os sintomas são do lado esquerdo. Então, choque, dormência, dor na perna, tudo do lado esquerdo. Entretanto, se eu levantar a perna direita, dói a sua perna esquerda. Então, existe uma dor contralateral. Eu levanto a perna direita e dói a sua perna esquerda, que é a sua dor habitual. Então, isso para a gente também é relevante. Isso está presente nas compressões mais agudas, mais importantes, em hérnias volumosas. E esse é outro ponto que chama a atenção e que, às vezes, está relacionado até com o tipo de indicação de tratamento clínico ou cirúrgico. Por fim, é importante lembrar que o nervo ciático, a anatomia do nervo ciático, é composta pelas raízes lombares baixas e sacrais, ou seja, L4, L5 e S1. Então, o sinal de Laseg só vai estar presente quando a compressão for dessas raízes nervosas. Se você tiver uma hérnia discal mais alta, por exemplo, L1, L2 ou L2, L3, nesses casos o sintoma é diferente. A dor não é no trajeto do nervo ciático, é uma dor mais anterior da coxa. E aí, o sinal de Laseg vai ser negativo e, provavelmente, você vai ter um outro sinal positivo, que é o sinal de Naclas ou o teste do nervo femoral. Isso pode ser o motivo de uma próxima conversa. Espero que tenha sido útil o sinal de Laseg, quando que ele é positivo, como é que a gente faz e por que que ele influencia no tratamento. Um abraço e até semana que vem.